Bom, gente, no último vídeo da nossa mini saga dentro da nossa série de Nubia Pro, onde a gente estava em busca da nossa Light, Onley chegou pra mim e falou assim, cara, você já pegou o Haki da Observação? Você pode pegar o Haki da Observação, tá bom, vamos pegar lá. Porque por enquanto, a única coisa que eu consigo fazer é deixar piscar minhas botas, ó. Tipo assim, eu consigo deixar a bota preta. Aí, ó, usa seu Haki aí, Onley. É, ele fica assim, o JP também, hein? É, eu basicamente só posso deixar a bota. Enfim, aí ele falou, mano, tem o Haki da Observação e tal. E de fato, eu vi que quando eu usei uma habilidade dele há um tempinho atrás, ele esquivou dessa habilidade. Então isso pode me ajudar e muito. Então eu falei, mano, vamos lá, vamos embora. Só que quando chegou lá, eu não consegui pegar o negócio. Eu não consegui ir, tipo assim. Eu não sei se foi de propósito. Ele vai falar que não foi agora, que ele já sabia que é tudo. Mas foi de propósito. Ele não sabia o que tinha que fazer. E, mano, eu não peguei, enfim. Foi uma olhadainha. E agora eles disseram, João, a gente tem certeza que você vai conseguir pegar. Eu prometo e eu quero ver se você... Já começou te batendo, já. Quem? Tu. Eu não. Você vai sofrer o poder do bisento. A gente está em aliança. Como é que eu fiz isso? Mano, eu não consigo... Calma aí. Eu não consigo... Dá um soquinho nele. Eu não consigo ficar em aliado com os dois. Dá uma espadadinha nele. Calma aí, dá uma espadadinha. Marinheiro traidor. Marinheiro traidor. Foi, foi, foi. Marinheiro traidor. Aí, João, você quer fazer o puzzle? Eu não consigo... Ah, ah, quero. Na verdade, eu já pisei num negócio aqui. Ficou verde. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Tem, 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 tem. É o seguinte, João. É porque é o seguinte. Antes do JP começar a falar, gente, tipo assim, eles falaram que tem um jeito de conseguir. Só que a gente precisa seguir esse passo a passo que o JP vai ensinar agora. Vamos lá. Bem, o passo a passo é bem grande. Você está preparada? Ai, estou. Mano, eu já fui para o Skype há três vezes à toa. Eu vou ter que subir lá de novo. Pela décima vez. Mas se eu não me matar, eu posso me matar, que daí eu volto lá, em cima. Hum, mas tá. Eu acho que é bom você pegar aqui. No final ele vai ter que pegar, mas não agora. Pode ficar com o Skype. Você está preparado então, João, para começar a saga? Estou mais do que preparado. Ah, então let's go. Você já apertou o primeiro botão. São um total de sete botão. Então vamos procurar o resto, beleza? É sete? É sete ou cinco. Um dos dois. É tudo aqui. Não, não. É tudo aqui. Estou na Ilha do Macaco. Aqui, aqui, outra. Aqui, outra. Vem aqui. São dois daquela ilha e quatro aqui. Nossa! Vem aqui. Tem um que é debaixo das gramas. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho. São vários, são vários botão. Tem um que acho que está aqui também, deixa eu ver. Ah, não. Está aqui não. Debaixo dessa grama aqui não, também. Eu estou te ajudando a olhar. Estou aqui com coisa na camerazinha. Ok. Por enquanto a gente está procurando. Eu sei que tem quatro aqui. Estou tentando procurar. Calma, tem um que era debaixo da graminha. Deve ter um que é nessa casinha aqui, certeza. Nessa casa? Qual casa? Acho que não. Não tem não. Tá, vou pegar os óbvios que eu sei. Tem um que era aqui também, ó. Cadê? Aqui, ó. Vem cá, João. Que casa? Que casa, galera? Ah, eu te achei. Vem cá, vem cá. Tem na água? Na água não, na água não. Vem aqui. Right. Vem. Ah, tá. Esse é na outra ilhazinha. Cara, como é que vocês descobrem isso daí? Nem eu me lembro como é que eu descobri. Eu sei que tem mais um agora. A parte do botão nem é a parte difícil, viu? Que vai começar a ficar difícil. Vem cá. Quer matar o gorila? Vou matar o gorila. Pega esse aqui. Ah, tem um aqui bonitinho. Tá. Deixa eu ver o que tem mais. Nessa aí ele acabou. Você falou... Nossa, tadinho do... É muito bom fazer isso, cara. Ainda bem que ele remasse, mano. Se não, eu juro que eu ia mandar um e-mail pro cara do jogo aqui falando pra... Faz comigo, não. Faço. Porque olha o que você fez comigo. É que eu vi. Vingança. É que eu esqueci dos procedimentos. Apenas isso. Calma que é um botão aqui. E eu tenho 100% plena certeza. Porque o pessoal... Achou? Aqui, aqui, aqui. Pode falar. Eu tenho plena... Ah, o negócio nem fica tão embaixo da grama. É, eu tenho plena certeza que, tipo assim, o pessoal... Porque esse vídeo, tipo assim, tá sendo gravado depois daquele vídeo. Então, tipo assim, vai sair hoje esse vídeo pra vocês. É, na verdade, esse é o ontem pra vocês. O vídeo do... Enfim, tem que entender. E eu tenho certeza que o pessoal deve estar falando, meu Deus do cerro, esse onlem é uma anta. Era só ter feito isso. Para com isso. Vem aqui, Jão. E onlem, ele tem que ser o melhor instrutor. Vem cá. Vê se você consegue... Apareceu uma entradinha aqui. Apareceu. Apareceu? Ah, então pronta. Pega... Ah, eu peguei uma usa aqui. Ah, não. Você pegou. Ainda bem. Pega a tochinha. Terra de areia, minha casa não fica. Agora o escuro é sombrio. Traga a luz. Então, já sabe onde a gente vai, né, Jão? Como que eu pego? Acho que já pegou, já. Clica, clica ou eu deixo a mão vazia. Aí, beleza. Sabe onde que a gente vai? Aonde? Se não é escuro. Terra de areia. No deserto. Isso aí, rapaz. Let's go, então. É. É o que a gente descobre. Nossa, mas o deserto é longinho, não é não? Não, é aqui perto. Entra aí aqui no barco aqui, veloz. Tá vendo? Eu tenho que ter uns amigos assim, mais que nem o JP. Ai. Entra. Tá vendo? Olha só, ele vai morrer. Ele vai morrer. Calma, galera. Estou sob controle. Vambora. Olha, é mais pra direita ali. Isso, reta agora. Só vamos agora. Velejando no mar. Cadê a bandeira pirata? Esse barco nem tem bandeira. Mano, esse barco é um barco de pirata poser, porque ele tá mais pra uma lancha. Tá mesmo? Você já viu pirata de lancha? Na verdade, tá mais pra um trenó, né? Ah, um trenó na água. É uma lancha trenó, então. Ó, tem até uns negocinhos de neve. Bom, ó, se lá no poeminha dizia que tinha escuridão, então deve ter alguma coisa escura aqui. Deve ser dentro da pirâmide. Hum, não é. Ai, então nessa casinha aqui. Eu vou cortar a pirâmide. Na verdade, calma aí. Era nessa casa aqui, ó. Na real. Aqui, ó. Aqui, ó. Você conseguiu quebrar? Não, você entra só. Ah, tá. Ah, é aí que você queima. Já queimei, já. É. Peraí, se o poder que você procura enche o copo de um vazamento, deixe sozinho no frio. É uma história a ser... Ah, eu vou ter que pegar o copo e vou ter que levar lá no gelo. Olha o tamanho da pedrinha. Pera, meu copo não tá cheio. Eu tenho que encher. Tem que encher. Sim. Ô, você tá descobrindo os enigmas, viu? É no gelo mesmo. Let's go. Quebrar. Não, lógico. Mano, não tem um enigma que o pai ainda não tenha resolvido. O copo, eu tenho que andar com o copo vazio assim mesmo? Aham. Você vai encher agora. Ah, velho. Onde que ele atacou meu barco? Cadê? Mano. Eu tô indo aí. Deixa ele pra trás. Deixa ele pra trás. Não. Deixa ele pra trás. Eu morro na água. É, ó. Bem feito. Vai, vai, vai. Aí, vai. Eu vou montar na evasa. Vai, vai. Vai, vai. Não, não vai. Não faz isso comigo, não. Volta, volta. Tadinho. A gente não tem que ser bom igual ele. Ele tá quase morrendo. Mas para de usar rum. Eu não vou parar. É a melhor coisa que tem no jogo. Vamos embora, então, pro gelo. Vocês sabem onde é o gelo. Ah, é mais pra esquerda. Vai pra cá. É lá, ó. É lá. Tag reto. Cara, eu sei que não tem no meio aqui uma ilha que... Que ela é uma ilha bem pequenininha. Tem uma caverna lá dentro. Um negócio de olho. A gente vai lá também. Ah, tá vendo? A gente sabe tudo, velho. Nem ensina mais. Ele não faz tudo sozinho. Eu só preciso do JP. Do homem, não. Eu vou parar de fazer bullying com ele. Senão ele vai ficar triste. Cara, eu descobri o negócio dos tritão mó sozinho. Foi lá embaixo. Falei, mano, não é aqui pra mim, não. Vou embora. Do nada ele foi. Aqui, ó. Vem cá. Onde você acha que daqui você vai achar alguma coisa que te dê água? Aqui, ó. Ah, eu não entendi demais. Ah, acabou. Não ensina mais nada, não. Ah, é. E essa partinha aqui? Calma. Aqui é pra mais tarde. Muito mais tarde. Calma. E agora? Eu enchi de água. E agora? O que você acha que a gente tem que fazer? Eu não lembro qual que é o resto. Eu tenho que voltar lá, será? Calma. Vem cá, calma, calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Ué. Nossa, senhora. Tem que dar água pra esse cara. Se não for esse, é um outro. O que ele fala? Dá água pro mendigo? Ajuda. Foi? Eu tenho que ir lá falar com o irmão dele, que ele vai me dar uma recompensa. Então, vamos lá falar com o irmão dele. Mas onde que tá o irmão dele? Ah, rapaz. Eu sei onde que tá. Vem comigo. Ô, peraí que eu achei um baú secreto aqui. Tome. Ô, ela é destruindo tudo? Não, olha... Não! Vambora. Dirige, deixa eu ir. Não! Eu não consigo. É o perigo. Ai! Não, olha ele fica causando, ele destrói as casas, ele joga o barco e depois ele que ainda vinde caroninha. Ah, tá fácil assim. É do que eu estando a fruta, ó. Sabe a ilha onde que tem o palhaço? Ah, a do bug? Aham, sei. Essa daqui na minha frente, né? Que tá com a bandeira. Ah... É ela mesmo. Não, não. Não é essa, não. Será? Acho que é. Não, absoluta. Não é essa. Tem certeza? Não, não é essa daqui da direita que você tá falando? Essa daqui que tá na minha frente. Ah, não. A que tá lá na sua frente é aquela lá. Eu achei que você tava falando essa que tá na sua frente e essa que tá pra trás aqui. Ah, não, não, não. Não, aquela lá é por causa da entradinha. Entradinha tem aquela ponte ali, ó. Olha a pontona aqui. E agora? O que você acha que você tem que fazer vindo aqui? Ah, eu tenho que ir lá falar com o irmão dele. Agora quem que é o irmão dele, eu não sei. Vem cá, vem cá. Vou te mostrar o irmão dele. Eu falo que ele é o pai do Sanja, mas ninguém acredita. Vem cá. Aí, ó. Tadinho dele. Falei. Deixa eu ver o que ele fala. É, obrigado por... Não, não é... Ah, não. Só não é filho. Obrigado por ajudar meu pai. Putz a mob, eu não sei o que que significa. Estou only all my money. Ele é alguma coisa de dinheiro. Please find and take him down. Ai, eu não vou saber não. Tá, falei. E agora? Agora você vem aqui comigo. A gente vai estar aqui lá na caverna, pegar o dinheiro que ele foi roubado. Ai, mas como é que a gente descobre? Você tá descobrindo agora. Mano, imagina o primeiro cara que fez isso, velho. Nossa senhora, viu? O cara tem que ser o rei dos enigmas. Não, cara... Mano, é que tipo assim, é um mapa muito vasto. Pode ser muita coisa. E tipo assim, todos os lugares são tipo meio que uma passagem secreta. E aí você tem que entrar nesse lugar. Você sabe se num... Mano, é um negócio muito doido, velho. E aí uma coisa mais doida ainda é que eu não sei onde que é a caverna. É perto do vulcão. Não é aquela que eu falei pra você? É, ela. Ela fica perto do vulcão. Ela é? Aham, na direção do vulcão. Achei, então. Achei aquela ali. É, aquela ali mesmo. Ele tem um bolinho. Mas por que que eu tava fazendo lá? Eu não sei o que você tava fazendo lá. O que você tava fazendo lá? Não, o cara... Eu tava indo pra ele do vulcão, ué. Ah, ele... Eu não sei. Ele... Acho que foi roubado e o ladrão foi pra casa dele. Que é a casa dele nessa caverna. Mano, eu vi um cara passando com uma light aqui. Tipo assim, nossa, mó rapidão. Falei, caramba. O cara tá... Sangue no zóio. Ah, eu também queria. Falou, galera? Falou, galera? Falou? Vai ter que matar sozinho, viu? Porque a gente pode roubar aqui. Sai, 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 sai. Cuidado! Ele é forte? Deixa eu ver. É 112. 20. 12. 20. Ah, que fraquinho. Aguenta não. Vou matar até ele com... Ó, ó! Toma. Ó? Pegou a chave? Ah... Ele não pega nada matando ele. Vambora. Eu preciso falar com o rico, cara. Agora você tem que falar com ele que você matou ele. Olhei, mano. Matei. Assassino de aluguel, pô. Vai, mano. Por que que eu não mando um zap? É bem mais fácil. Eu pego o celular aqui e mando um zap pra ele. Já era. Já era do Redispirado. Só tem telefone, só. Tem os caracol. Tem telefone? Tem rádio? Alguma coisa assim? Tem TV? Essas coisas no One Piece? No One Piece, os telefones são caracóis. É um caracol que fala pro outro. Sério, mano? Que da hora. Uhum. Cara, é... E tipo assim, o mundo... O mundo é só ilha, tipo... É que na verdade, se a gente for parar pra pensar, o mundo também... Nossa, é uma ilha. Só que a ilha... Exatamente. É gigantesca, né? É gigante. Porque o mundo é coberto de água, né? 70%? Eu não sei. Não, 70% não. Acho que é mais. Ou menos. Ah, não. É bastante... Eu sou burro. Mas não faz tempo que eu não faço geografia. Jão. Você tá indo pro Coliseu, é certeza? Oh, calma, calma aí. Barbeiro. Calma aí. Jão, tem uma pergunta pra tu. Ah? Você que foi pra escola. Terminou a escola, né? Terminou. Terminei. Já fiz até metade da faculdade, já. Então, você que é inteligente. Me fala uma coisa que só inteligente sabe. Uma coisa que só inteligente sabe? É. Depende. Depende do que você considere inteligência. Cada um pode saber uma coisa a mais sobre o outro. Sabe fazer quantia de mais? Eu não sei. É, eu sei. Ah, então... É, sei lá. Eu só tô tentando... Sei lá. Tô com sono. É, isso aí. Eu já tô pinto. Você sabe a fórmula de Bhaskara? Oi? A fórmula de Bhaskara? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele não sabe, não. Ele só... Sabe nada. Eu não sei, não. Eu só falei um pra não tentar ser esperto. Eu também não sei, pode ficar tranquilo. Ah, tá. Ué, mas você foi faculdade e não aprende isso na facul? Não, você sabe. Mas você não usa fórmula de Bhaskara pra nada, praticamente. Ah, então por que você meio que aprende? Ah, porque é necessário lá. Falei com ele. Falei. Thank you forget my... Ah, ele me deu uma relíquia. Ele te deu? Deixa eu ver qual que é. Só pra lembrar. Ok. É, ok. Vai achar, né? Vem cá, vem cá. Acho que é. Acho que é. Vem, 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 vem. Ó, uma coisa que... Você sabe a diferença entre raiz cúbica e raiz quadrada? Ah, não. Only... Ah, tá. É raiz cúbica e raiz quadrada? Não, não sei. Você sabe como é que faz uma raiz... Como é que você... Como é uma raiz possível e uma raiz não possível? Ah... Porque você sabe que a raiz quadrada é nada mais nada menos que um número vezes ele mesmo. Então se você fala que a raiz quadrada de... A raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Uhum. Não, isso daí eu tô ligado. Essa parte aí eu tô ligado. Essa raiz quadrada. Mas raiz cúbica eu não sei. E raiz cúbica de 81? Raiz cúbica eu não sei. Eu também não sei nada disso, não. Ah, é tipo eu, velho. Olha que ele tá... Na verdade, acho que... É 27. A raiz cúbica... Porque se eu não me engano, né? Agora também eu não vou... Eu não vou dar muito palpite porque eu posso estar falando errado. Nossa, ele vai... Eles culacham o barco, velho. Ele leva longe. Marca sua fonte, viu, Jão? Por quê? É preciso, velho. É melhor... É melhor marcar. Vambora? Vamos. Aqui, ó. Ah, agora é ele já? Aham. Vai, Jão. Coloquei. Ô, Lê, você tá com alguma pedra quando você tava aqui? Eu não matei ele, não. Ele tá aqui, ué. Ele tá aqui. Ah, olha ele aqui, ó, Jão. Pode matar. É ele? É. É ele. Eu vou ajudar você porque ele é forte. Não, não. Tá bom, já ajudei bastante. Cuidado, Onley. Tem que deixar ele matar. Vai, Jão. Relaxa, o cara... Ai. Vai, Jão, confio em você, Jão. Não, relaxa, relaxa. Já tá morto, já. Tá morto você também. Não, não tô morto, não. Contou? Não sei, é o que era pra aparecer. Você ganhou uma espada? Não. Onley, você deu o último hit? Deu. Não. Não fui eu que deu o último hit. Não apareceu que eu matei ele. Apareceu? Não. Mas quem deu o último hit? Que conta o último hit, né? Não, Onley. Não. Ô, Jão, você tá gravado, não tá? Eu tô. Então, você sabe quem que deu o último hit. Quem que deu, Jão? Eu juro que eu dei o último chute sem querer, mas foi muito sem querer mesmo. Jão. E agora? Tem que esperar, acho que 30 minutos para ele responder. Não, é menos, é menos. É 20? É 20 ou 30? Não, é menos. Não é não, Zé. Eu tô ligado que é 20 ou 30 que a gente espera. É mentira isso aí, velho. Não é? Nossa, mano, eu odeio o Onley. Por que você me deixou matar, Zé? Mano, eu juro por tudo que foi sem querer. Eu juro pela minha vida que foi sem querer. Eu juro muito, muito, muito. Eu fui tirar da mão e eu apertei Z. O Onley tentando mentir. Mas eu juro por tudo mesmo que eu apertei sem querer. Eu fui tirar o item da mão para não chutar. E aí eu acabei chutando na hora que eu tirei. Tá, ó, Jão, vai ter que esperar 20 ou 30 minutos. É, esse é o tempo dele. Pô, caca, velho. Bom, após exatos uma hora, né, senhorzinho Onley? Uma hora, não. Calma lá também. Meia hora. É, por aí. Por aí. Regaça ele. Não, eu já tô usando aqui o que eu posso usar já. O Onley não bate mais nele. Ele tem medo agora. Eu não bato mais nele. Sento cascudo nele, JP. Vou dar uma tritãozada nele. Nossa, eu quero tacar uma pedra. Deixa. Calma aí, galera. Mano, esses meus ataques dão maior dano, velho. É, mas ele é forte. Vou bater nele na espada, já que eu não tenho dano em espada. Nossa Senhora, calma lá. Eu já não vou mais bater nele. Esse cara ficou traumatizinho. Eu fiquei. É que eu sou muito forte, cara. Tenho medo de dar um tapa nele. Tá vendo, meu Deus. Não, pior que ele me dá maior dano, mano. Esse bochininga, velho. Tem que bater nele rápido, senão ele regenera a vida, se você demora. Não, pera aí. Calma aí também. Pera aí, eu vou esperar voltar meu combão. Vou dar meu combão nele. Ai! Pera. Aí, é combo agora. Vai. Opa, toma. Dá o combo. Esse era o combo? Esse era o combo. Não, não tava no partido dos planos, não. Eu juro. Vai, vai, João. Senta o tapa nele. Toma. Senta o tapa. Ih, ele desviou. Aqui do rei. Ih! Pegou a espada? Agora pegou. Agora eu peguei. Saber. Oh! Oh! Ah! A Saber, fi. Bravo. O que que ela faz? É uma espada. Ela é melhor que vizinha, que será? A V2 deve ser. É, acho que é. A V2 deve. Nossa, mas eu não dou dano nenhum, véi. É que você não pôs espada, pô. Ô, João. Agora você sabe, né? O que? Não dá pra você pegar o haki agora. É verdade. Não dá, não. Ele tem o bagulho. Ele não tem dinheiro? Ele não tem dinheiro. É 750 mil. Ele só tem 600 mil, até onde eu sei. Ah, mentira. É verdade? 50. Não, quanto que o João tem? Eu tenho 615 mil. Ah, então a gente vai mais 100 mil aí. É, e a Light? É, vocês não me colocam atrás de golpe, galera. Ah, é o que tem que fazer. É o jeito, João. O que tem que fazer? Vai pelo menos pegar uma espadinha nova? É, já sei o Only como pedido de desculpas. Ele me dá a fruta e eu comprei a galácia. Eu vou arrumar pra você. Eu vou arrumar essa fruta pra dar um jeito. Nossa, mano, mas tudo isso ainda pra não ter o dinheiro, véi. É caro e o trem é bom. É bolado. É, por causa da desvia. É, eu tô ligado. Mano, eu tô upando aqui. Não sei se vai fazer alguma coisa. Aí, ó. Me bate aí, só pra você testar o Haki do Rei. Haki do Rei? Haki do Rei não, Haki da Visão. Ah, a gente tá em Aliados, calma aí. Ó, ó, ó. É isso aí. A gente desvia, pô. Ah, eu tenho um pouco dojo. O máximo que você pode ter é 7. Entendi. Ah, eu tô upando agora. Queria ganhar uma habilidade. Corrida mortal. Corrida mortal. Esse cara é do mal? Esse que eu matei? Não, não. Ele é do bem. Eu matei o cara do bem. Mas que não existe bem, né? Porque se fosse bem, é os marinheiros. É, na lógica. Mas os marinheiros são tudo corruptos. É. Alguns. É, alguns. Tem uns que são da hora. Cara, eu queria ir num lugar que eu desse mais dano. Não desse mais dano, que o personagem tivesse mais level. Magma, pô. Você quer ir lá no local da magma? Ah, é legal, né? Já que eu não tenho dinheiro, já que eu sou pobre. Vou pegar o barco rápido, calma aí. Vai pegar aqui, que barco? Pô, já tomou a estreia 12, me respeita. Qual que é o primeiro ataque, você lembra? Corrida mortal. E quantos de pontos? 50. Ah, então é só matar um cara de magma que você consegue. Não, é só ir na fonte. Na fonte, se ele dá um hit, acho que ele já sobe uns 30 levels. Ah, mas até chegar no cara, eu já morri. É, ele vai ter que bater de perto, né? É só finalizar. E a espadinha dá 30 de dano, você dá a Jaguatirica. É verdade. Mano, ele foi buscar o barco logo hoje, porque o Mano ficou jogando barco. Não, eu queria jogar o barco. Vambora, vamos para a magma. Mano, eu preciso de quanto? Eu preciso juntar 750? É 700 mil ou 750? Obviamente, vocês vão falar 750 agora, né? Para não errar. É 750. Vai 750. Se não for 750 mil cravado, meu nome é Klaus. Klaus? De Cláudio, ué. Mano, é muito rápido isso daqui, véi. Me dá um desse. Custa 5 mil candies, você tem? Não, estou pedindo para você me dar. Como? Mano, eu não vou no mercado e falo, me dá a comida aí e dou dinheiro. Isso daí eu estou comprando. Você tem um ponto, você tem um ponto. Mas como é que eu vou te dar um desse? Me dá só um ponto. Tem que esperar o Natal? Ó, que isso, rapaz. Você não acha justo? Você já tem minha conta. Eu acho justo, eu acho justo. Ah, e a do Only vem de brinde. Não, não, aí não, aí não é justo, não. Olha o colherzinho, dá uma quantinha, quantinha para nós. Dá quantinha para nós, aí, quantinha, quantinha, por favor, quantinha, quantinha. Aí, pronto, chegamos. Vamos lá, vamos ver, ó. Make a checkpoint primeiro, make a checkpoint primeiro. Não, eu não morro, não. Não? Ah, então beleza. Ó, esse daqui, ó, já chega aqui, ó. Esse daqui eu consigo desviar por causa do haki. É, esse aí não tem haki. Aí você tem que matar com sua suerte. Não, eu sei, só que eu dei muito dano, né? O pai é muito bruto. O cara é muito forte, então, vai. Agora vai. Nossa, 30. Ó, no terceiro. Um pouquinho, pouquinho, que ele não deixa o papo. Aí, ó. Nossa senhora, foi lá para o 27. Tá, falta mais um desse bicho, então você consegue. Será? Vai, mata. Você tem que upar a espada para dar mais dano, viu? Ah, mas eu não consigo upar todas essas habilidades, né? É, tipo... Depende. Não, não tem qual. A de ice, você é obrigado a ser espadachinha. Então, eu sei, né? É, você consegue upar um pouquinho em ice. Não tanto em ice, tipo, quentinho em ice, e o resto tudo em espada, que nem o primo. Ah, mas aqui não tem problema. Não, é, tipo assim, o meu tá... Eu tô level 15 na espada, 228 corpo a corpo, 218 em defesa, 5 em arma e 550 em fruta. Ah, pô, upa um pouquinho de espada. Você quer ser espadachinha? Ah, eu não sei o que que é bom. É, se você vai usar ice, é bom ser espadachinha, mas como você quer trocar pra light, não tem muita necessidade, não. É, isso é um fato. Mas, tipo assim, eu consigo upar todo... Tipo assim, qual que é o level limite das habilidades? 1.525. É isso aí. Eu acho que eu matei o João. Ai, gente. Ai, homem. Eu vou ter um caso sério com o Oni, gente. Que isso. Ai, ai, mas fazer o que, mano? Faz parte. Bom, pelo menos eu peguei a Saber. Agora o problema principal é eu ter dinheiro. Que daí já começa... Mano, a minha vida agora vai ficar embaseada, embasada, sei lá, em dinheiro. Bom, se alguém quiser fazer uma adoção aí de 1 milhão... Mano, o pior é que eu tinha money pra caramba, né, velho? Só que eu comprei... Você comprou 1.200. Ah, mas, ué, foi 1 milhão e 200, era legal. Perdeu dinheiro. Não é legal. Bom, agora eu vou ter que comprar um barco, porque eu decidi me morrer. Bom, gente, essa é a vida. Continuo eu lutando pra conseguir um futuro melhor. Bom, vou lá pra Magma, que é onde eu tenho que ir. Vou continuar o pano, vou continuar fazendo as minhas coisas. E, bom, logo, logo a gente compra esse haki. Logo, logo a gente consegue fazer todas essas coisas. E, mano, é isso, rapaziadinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não pegou, mano, quiser saber como é que vai lá. Agora só falta não funcionar. Eu vou acreditar neles. Eu vou acreditar neles. Até porque eu não tenho a grana. Então, se não tenho a grana, não adianta porque eu ir lá. Mas, rapaziada, é isso. Deixa aquele like, fortalece a firma. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Tchau, tchau.